Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo uma questão de resolução, de adição de números mistos de uma maneira que vocês ainda não viram. Bom, vamos somar esses dois números mistos aqui, 3 inteiros e 2 quintos, mais 4 inteiros e 3 décimos. Normalmente, como é que se faz essa operação? Transformamos os números mistos em frações impróprias, que são aquelas frações onde o numerador é maior que o denominador, depois utilizamos as diversas regras que tem aí, regra da borboleta, MMC e tal. Mas eu vou ensinar vocês de uma outra maneira, chamando a atenção para um detalhe. A relação que existe entre o número inteiro e a parte fracionária aqui é uma relação de adição. Alguns acham que aqui, por não ter nenhum tipo de sinal, é uma multiplicação, mas na verdade não é. Então, entre o 3 e o 2 quintos existe uma adição e entre o 4 e o 3 décimos também. Então, olha como eu vou reescrever essa expressão. Vou botar desse jeito aqui, 3 mais 2 quintos, mais 4, mais 3 décimos. E aí, o que eu vou fazer agora? Esse 4, eu vou trazer ele aqui para frente da fração 2 quintos, beleza? Então, a nossa expressão vai ficar aqui agora, 3 mais 4, mais 2 quintos, mais 3 décimos. Esse 3 e esse 4 a gente já pode somar. E a soma entre essas duas frações eu vou fazer o seguinte. Por que o destaque dessa daqui? Porque eu posso transformá-la em uma fração com denominador 10, para a gente usar aquela propriedade de frações com denominadores iguais. Basta somar os numeradores e repetir os denominadores. Então, para que essa fração tenha denominador 10, eu vou multiplicar os dois termos dela por 2. Aí nós vamos ter uma fração com denominador 10. E aqui eu já posso somar o 3 com o 4. Então, ficamos assim, 3 mais 4 é 7. E aqui a fração 2 quintos é transformada na fração 4 décimos. Aí agora sim, a fração 4 décimos e a fração 3 décimos, a gente vai repetir o denominador e somar apenas os numeradores. E aí ficamos com 7 mais 7 décimos. Mas lembra que eu falei lá no início? A relação entre a parte inteira e a parte fracionária de um número misto é uma relação de adição. Então, eu posso simplesmente retirar esse sinal de mais aqui e representar o resultado final da nossa expressão como sendo um número misto também, que seria aqui 7 inteiros e 7 décimos. E aí pessoal, curtiram a dica? Então, se curtiram, deixe o like para a plataforma entender o nosso conteúdo como relevante e divulgar. Inscrevam-se no canal para ficar por dentro das dicas que a gente está sempre trazendo aqui. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que curte o conteúdo. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.